Pensando nisso que tu comentou a respeito de fontes de contaminação, a questão do esgoto, no Brasil são mais de 100 milhões de brasileiros sem acesso a tratamento de esgoto, de uma população de mais de 200 milhões, e isso vai bruto para os manançais, impacta nesse risco que chegou a esse colapso lá do Rio de Janeiro, mas talvez várias outras cidades hoje possam estar correndo esse mesmo risco, vide as florações de fenobactérias que tem cada vez mais aumentada a escala, fenômenos crismáticos, talvez tu tenha efeitos de cada vez mais períodos em que não chove, ou períodos em que chove demais, e isso impacta lá na questão do manancial. Agora, para poder universalizar o acesso a tratamento de esgoto, conforme o Plano Nacional de Sanamento, até 2033, precisaria de um investimento de mais de 500 bilhões de reais. Isso daria um investimento anual de cerca de 35 bilhões de reais para poder chegar nesse objetivo. em 2033, entretanto, o governo atual não tem investido nem 12 bilhões na área do saneamento. E o saneamento a gente tem atendido majoritariamente pelas empresas públicas estaduais, que seguem aquela lógica do subsídio cruzado. Em paralelo a isso, a gente tem o novo marco regulatório, que abre um caminho para talvez a privatização, e pegar essas cidades que, de acordo com a apresentação do próprio Secretário Nacional de Sanamento, são média nacional de cada estado, tem 18 cidades que são economicamente viáveis, as outras sobrevivem de subsídio cruzado. Como fica essa demanda do tratamento de esgoto nesse contexto de novo marco regulatório e de falta de investimento no setor do saneamento? A tua pergunta remete aqui à necessidade de um contexto histórico das políticas de saneamento do país. Isso vai nos remeter lá para a década dos anos 1970, quando o país, ainda no período militar, quando o país experimentou o primeiro plano nacional de saneamento, entendido como plano, ou seja, instrumento de planejamento, e nacional, ou seja, de abrangência nacional. Até então o saneamento era exercido de forma tanto quanto fragmentada e pulverizada. O modelo construído então na década de 1970 era pautado, como você mencionou, na criação das companhias estaduais de saneamento. Foram criadas as companhias de saneamento em todos os estados do país, que tinham a lógica, exatamente como você já mencionou, do sujeito cruzado, ou seja, grandes cidades ou maiores cidades, que são superavitárias, subsidianos e investimentos nas cidades que são deficitárias. Não obstante, alguns municípios permaneceram com os seus serviços próprios. Porto Alegre é um exemplo. Apesar de ter sido montada a companhia estadual de saneamento do Rio Grande do Sul, Porto Alegre foi uma das capitais brasileiras, das poucas capitais brasileiras. A única, né? Acho que sim, capital sim. Mas tem outras cidades de porte avantajado, por exemplo, Campinas, também mantém esse serviço municipal. Tem algumas cidades de porte médio, por exemplo, Minas Gerais. De onde eu venho, Iberaba, Iberlândia, Juiz de Fora, essas cidades de porte médio para grande. Mas isso lá em 1970, e mantiveram. É, porque eu estou falando do período militar. Naturalmente, os processos não eram transparentes, democráticos. Então, esse modelo que foi concebido, ele foi imposto. As companhias estaduais e a lógica do subsídio cruzado precisavam dos grandes sistemas. E estrangulou as cidades que não aderiram ao plano. Ou seja, que não entregaram a concessão para a companhia estadual. Durante anos, não tinha acesso a financiamento, por exemplo. Então, os financiamentos que foram feitos, os investimentos que foram feitos em saneamento nessa época, por exemplo, em Porto Alegre, hoje de fora, Iberlândia, que apenas foram feitos com recursos próprios. Esses municípios foram estrangulados economicamente como uma forma de pressão econômica para aderir ao Planasa. Bom, de qualquer maneira, o Planasa conseguiu avanços importantes. Ao longo do Planasa tem início na década de 70 e a gente pode identificar o ocaso do Planasa exatamente com o final do período militar. Outra característica importante do Planasa era o mecanismo de financiamento, que era via BNH, Banco Nacional de Habitação, com recursos do FGTS, Fundo de Garantia Portanto de Serviço, recursos do FAT, Fundo de Aparo do Trabalhador. Então, tinha um mecanismo de financiamento estruturado. Com o final do período militar, o BNH foi extinto. Então, o Planasa foi dando indícios de descontamento. E com a abertura democrática, com os ventos de redemocratização do país também, se cria algo mais transparente, mais democrático, que, por exemplo, não fosse imposto sobre os municípios. A relação das companhias estaduais com os municípios nunca foi muito horizontal, embora a titularidade de serviço, por força da Constituição, seja do município. Enfim, o Planasa, para o que importa talvez mais diretamente para a nossa diversa, o Planasa conseguiu avanços importantes em abastecimento de água. No entanto, negligenciou o serviço dos gordos. Isso criou, então, um descompasso enorme entre a infraestrutura hoje existente de abastecimento de água e a estrutura tão precária de tratamento dos gordos. e a estrutura 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 de tratamento dos gordos.